A Bíblia diz em Apocalipse 16, que quando Jesus voltar haverá um terremoto qual nunca houve, os quatro cantos do globo terrestre serão abalados, a Bíblia diz que haverá chuva, pedras e saraiva, a Bíblia diz que vai aparecer, quando a gente olha a profecia combinando com o relato bíblico, vai aparecer no céu, as tábuas dos dez mandamentos, sustentadas pelas mãos divinas e não tem como descrever o horror e o desespero, daqueles que violaram os dez mandamentos de Deus, vai ter uma aliança no quarto mandamento, os ímpios desbravador, eles vão estar ó, tremendo, antes os ímpios vão estar perseguindo os justos, os justos estarão presos ou escondidos, os ímpios vão estar perseguindo os justos, os ímpios perseguindo os justos, daqui a pouco um terremoto, escuridão, chuva de saraiva, as prefeituras vão tentar acionar os geradores, os geradores não funcionarão, haverá uma penumbra no corpo do mundo terrestre, daqui a pouco eu e você, em nome de Jesus, vamos estar ali, nós vamos olhar para o céu, pela constelação de Órion, na nebulosa de Órion, no centro, daqui a pouco o tamanho de uma pequena mão vai aumentando, 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 sabe quem que vai aparecer no céu do Maranhão? Sabe quem vai aparecer no céu da União Norte Brasileira, de Macapá? Sabe quem vai aparecer no céu de Pará? O Filho do Homem, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu, ele vai aparecer com todo poder e glória, a Bíblia diz que ele vem com cabelos brancos, cabelos brancos como a lã, o noivo vem preparado para o reencontro, o noivo vem buscar os escolhidos para a sua festa, a Bíblia diz, e eu acredito que o noivo ele vem, usando roupas talares, singida à altura do peito, como a cinta de ouro, a voz de Jesus será semelhante ao barulho de muitas águas, os olhos de Jesus vão brilhar como chamas de fogo, o rosto de Jesus vai brilhar como o sol ao meio-dia, Jesus vai estar com os pés brilhando como bronze reluzente, daqui a pouco Jesus, ele vai olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, haverá uma multidão de anjos que ninguém poderá enumerar, Jesus vai estar usando não uma coroa de espinhos, Jesus vai estar usando uma coroa de ouro, Jesus não vai estar pendurado numa cruz de madeira, Jesus vai estar sentado no trono de ouro, aí Jesus vai ficar em pé, no primeiro céu atmosférico, vai olhar para os anjos, querubins e serafins, e no comando de Jesus, ele vai apontar para os anjos, a Bíblia diz que os anjos vão começar, nesse momento, quando os anjos começarem a voar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, eles farão assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aí nesse momento o anjo vai chegar na sepultura, vai ressuscitar a mãe, e vai falar, mãe, você quer reencontrar o seu filho? Então vamos lá, aí o filho ressuscita, se o filho estava vivo, ele se reencontra, o maior reencontro da história, depois nós vamos ser convidados, nós vamos fazer uma longa viagem, desbravadores, sete dias viajando, nós vamos passar no primeiro céu atmosférico, nós vamos invadir o segundo céu, o céu sideral, sol, luas, estrelas, nós vamos conhecer a estrela de Cães Majores, a maior que o mundo conhece, Jesus vai nos apresentar, só que depois, aquilo que olhos não viram, que ouvidos jamais ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, nós vamos ver a noiva, nós vamos ver a cidade santa, ela vai estar com pérolas, doze portas, ouro, diamante, rubi, safira, cristal, a noiva esperando, eu e você que fomos escolhidos, e nós vamos entrar no céu, quando nós entrarmos no céu do provador, anota o que eu estou te dizendo, haverá silêncio no céu, o homem alto, o nome dele é Adão, ele vai se aproximar de Jesus, ele vai perguntar, Jesus, que feridas são essas nas suas mãos, Jesus, ele vai ver os cravos, e Adão não entendeu, porque ele morreu, lembra? Aí Jesus vai falar assim, Adão, tu és o primeiro Adão, eu sou o segundo, tu caiu, eu levantei, tu errou, eu acertei, nesse momento, Adão, quando começar a escutar essa verdade, Adão vai te falar, Jesus, o Senhor morreu por mim, aí Jesus vai falar, Adão, olha os escolhidos, e a União Norte Brasileira estará lá, nesse momento, Adão vai fazer assim, diante de Jesus, Adão vai pegar uma harpa, e ele vai desligar uma música, Apocalipse 5 está lá, digna o Cordeiro, Santo, Santo, aí eu e você, vamos pegar a nossa harpa, e vamos cantar, Santo, eu e você, vamos cantar, Santo, toda a honra e toda a glória, seja dada ao Cordeiro, que foi morto e reviveu, e depois, nós vamos passar mil anos no céu, depois de mil anos, a gente desce, sabe para onde? Para onde Jesus contou a parábola, Monte das Oliveiras, desce, os ímpios ressuscitam, Satanás agora, vai inflamá-los pela última vez, o trono de Jesus, é erguido acima da cidade santa, todo mundo na expectativa, e Jesus começa agora a descrever, todo desenrolado, o plano da redenção, vai falando tudo, ponto por ponto, no final do discurso do mestre, todos os ímpios, inclusive Satanás, e ele está ouvindo isso, ele sabe disso, inclusive Satanás, vai ter absoluta certeza, que Jesus Cristo, estava com a razão, aí agora Jesus, com muito amor no coração, e justiça, ele vai decretar a sentença final, fogo, e enxofre, para consumir o pecado, e aí vai ó, fogo e enxofre, se tiver alguém, da sua família, no lado de lá, será inevitável, desbravador, se o seu pai, não aceitar Cristo, se o seu irmãozinho, se você, não se preparar, se tiver alguém, na sua família, do lado de lá, na hora que o fogo, descer, os teus olhos, você vai chorar, mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim ó, ele, enxugará do olho, toda, lágrima, aí depois que tudo for consumido, o pecado, se você não abandonar o pecado, vai junto, se você continuar, fornicando, você vai junto, se você continuar, cessando aquilo que não deve, eu estou te dizendo, porque Jesus pediu para eu abrir teus olhos, criatura, ele quer você no céu, depois de tudo, nós vamos escutar, esta frase, último parágrafo, do livro, O Grande Conflito, O Grande Conflito terminou, pecado e pecadores, já não mais existem, o universo inteiro, está purificado, uma única palpitação, de harmonioso júbilo, vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios, do espaço infinito, desde o minúsculo átomo, até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas, declaram, em sua serena, beleza, que Deus, é, amor, aí nós vamos viver, eternamente com Jesus,